O Maurício Almeida falou, fala JB, se eu tivesse que escolher um perfume da Nuancielo, qual seria? Da Nuancielo, qual seria? Caraca? É uma pergunta excelente e difícil de responder ao mesmo tempo, tem muita coisa boa lá. Muita coisa boa. Se eu escolhesse, eu vou falar assim pra você duas escolhas, tá? Uma que seria a minha escolha e uma que seria a escolha da minha esposa. Se fosse a escolha da minha esposa, ela escolheria o Hills, que é inspirado no The One Dolce & Gabbana. Ela é apaixonada naquele contratipo. Então todas as vezes que eu vou utilizar um contratipo mais sedutor e tal, ela sempre fala, pô, passa aquele um da Nuancielo que é o The One, que ela gosta pra caramba e eu gosto também. Mosquitinho aqui. E se fosse uma escolha minha, eu acho que eu escolheria o Mead, cara. Mead, da Nuancielo, inspirado no Zerjof, o Naxos. Aquela combinação de mel, de tabaco, é um perfume muito bomba, super bombástico. Então é um perfume que não tem tanta versatilidade, né? Mas ele chama muito a atenção e eu gosto muito. Eu gosto do desempenho, eu gosto do cheiro, eu gosto de tudo que ele traz pra mim. Ele lembra muito perfume caro, né? É aquele contratipo que você sente o cheiro e fala, caraca, isso aí deve ter custado uns mil reais. E não, custa barato. Então eu escolheria o Mead.